Filha, vamo que vamo, batalha central de outubro, pra começar do meu lado direito é meu mano crioulo representando Campinas E do meu lado esquerdo é meu mano Marley representando Piracicaba DJ Gui, quando você quiser aperta o play, vamo que vamo, batalha pesada, tamponação Bota a mão pro alto todo mundo, bota a mão pro alto Ai, energia positiva carai, energia positiva carai, vai É agora, é agora Mata, mata, mata E mata ele, e mata ele, e mata, mata, mata Primeiramente boa tarde, vamo assim, ó, ó Duas opção tem pra matar, era igual hoje, tinha duas opção pra votar Então só tinha uma opção, então qual que tá? É degolar o candidato que aqui nunca vai constar Que nunca vai propor uma rima boa Na terra da garoa, pois aqui é o interior Eu vou te deteriorar até o ponto que não vai sobrar O hip hop falso, qual é o seu teor? Me mostre mais se você é capaz ou eficaz Me satisfaz com o seu jargão Ou não, tanto faz, eu tô meio travado pra começar Depois que esquentar, cê tá ligado na curva Sempre reta na reta, sempre curva Porque eu flipa, te confundi e não pode entender E os 45 segundos pra mim é pouco Eu preciso do terço do segundo só pra te bater Eu sei que cê tem ideia pra trocar ou responder E não é questão de malcançar ou de me passar É de questão de ser claro com o mic na mão Mas aqui tá meio escuro, então não consigo te acertar Cê é louco aí, cê é tudo isso, meu? Vai deixar ter resposta do outro lado Criolo é o voz quando você quiser Mano, cê falou de política, não entende meus planos É 3 ou 22, é tipo maçonaria e vaticano Mesmo lado, cê não entende, é chica improvisado A esquerda, a direita, eu sou as asas do mesmo pássaro Não entende, por isso que eu mostro que esse é o verso Marley, por isso que eu te mostro que esse é o universo Tá vendo que você não leu a bula Entenda que em trilhas turbas Eu só encontrei flores mortas, cê não entende Na linha Zeno do tempo que eu faço o meu verso Tô à frente do tempo e te mostro o meu multiverso Eu tô muito além desse universo Cê não vai me confundir Porque eu sou o meu mais perplexo Cê não entende o verso que eu faço, eu sou complexo Te amasso demais, eu te deixo anorexio Seu ataque não tem função, porque ele é sem nexo Sem contexto, por isso eu te deixo o processo Não é matar e nem morrer, nem reencarar, nem renascer Cê fica língua, já que eu já sou feito dessa cinza, dessa fênix Cê não entende que eu faço o verso que eu tô surpreendendo Não é somente, mas eu sou o Jimmy Hendrix Fazendo o verso que eu te mostro Reflexo virando matéria, mamando o que isso aqui implora Eu olhando o meu reflexo, tipo virar madeira Por isso que eu te mostro no freestyle, eu sou outrora Fazendo tipo os versos que eu sou bem ambição Nos versos que cê não entendeu, porque eu sou transcendental No frente, tipo cê perceber que eu sou anormal Os versos tá à frente, porque eu sou bem mais função Mas vou travando nesse ataque, que esse é o combate que eu faço Você é o Marley, mas perdeu pra mim É meus freguês na rima, é adenalina Por isso que eu te mostro que eu tô muito mais acima Mano, me atacando com a defesa, essa destreza contra-ataque Que eu te mostro que eu não sou a realeza Tem resposta do outro lado, Marley na voz Vamos que vamos, DJ, aperta o play, solta a noite As asas do mesmo pássaro que tem que botar Você tá numa gaiola e a porta aberta está Você tá preso, porque te quer e não vai em nenhum lugar Cê é penique, sua cinza, quem vai soprar? Vou jogar ela no mar, o craquem vai agarrar Bate no peito, mas essa jogada não vai dominar Eu truto, eu tô a cruzar e também tô a correr Classicão, cruzei, cabeceei, pui, babei, pui, cv E com o proceder da sua levada Entre anjos e demônios, minha caneta tá fiada Um perguntou por que eu rimo Por que eu não paro Porque esse é o meu sonho Então, logo eu disparo Não, eu tiro ao Álvaro E o Álvaro é Dumbledore Da BNX, pro teu te apresento Eu sou o pior Castelo, rogo, or Dos bruxos eu sou melhor E tente um pouco mais Perca a narina, Valdemort Começa Marley Marley no terceiro round Vamos que vamos DJ aperta o play sem demora Bate e volta, bate e volta 4-4-2-2, finaliza Certo? Geral é o patadão Geral é o patadão Os fãs do ar de skat e salagão Geral é o patadão Geral é o patadão Os fãs do ar de skat e salagão Então vamos assim Licença, licença, licença Pá, pá, pá Licença pra chegar Tumultuar nessa tarde calorosa Sua rima é tipo uma água parada Eu sou uma pedra muito calorosa Vai evaporar, vai subir Quem sabe que vai jorrar Porque rima é complexa ou complexado Sua rima é destravada No espelho cê é abissal Não, cê é lambissal Então vaza pro deserto Porque aqui mesmo que mais causa um temporal Não é vendaval E pro cê ver como tá Tira No vendaval Pra mim cê não é litoral Entenda nos versos se é temporal Pra você ouça temporal Cê não entende os versos Mano que cê vacilou Eu tô te amassando nessas quatro estações Porque cê não entendeu o que eu faço Mano que eu mostro no free Cê não enxerga as folhas cair Nenhum mar levantar Nenhum fogo subir Quando o vento te bater nos versos Cê vai concundir Eu observo a folha cair E pega a visão Que a folha cai Trocou uma somente Uma permissão A mesma permissão Quando o rima estende a mão E quando o inimigo tenta E ele vai pro caixão Eu preciso de permissão No verso tá sem desordem Isso é uma ordem natural Nunca forma nova ordem Cê não entende Tá vendo que eu te amassando Mano é naturalmente Esse processo que a folha cai na mente É uma ordem natural Sim mano Pra explicar O tempo muda E a ordem natural Ela vai mudar Antes a gente Começamos como homo sapi Hoje toma que destruindo tudo Enfrenta o crack O tempo é relativo Mano aqui eu sempre aturo Entenda que o tempo é passebo Enquanto eu durmo Você não entendeu Seu cristal é imperfeito Eu morto ou vivo O tempo passa do mesmo jeito Tá a primeira batalha tá Pega a visão Vocês ouviram Vocês decidem pela ordem de rima Barulho para Marley Barulho para Criolo Barulho para Marley Criolo Criolo está na próxima fase Faz barulho